Olá! Neste vídeo será demonstrado como realizar a parametrização dos relatórios HTML no PinsPro. Os relatórios HTML ficam disponíveis na tela principal do PinsPro, através do caminho Árvores de Processo, Relatórios HTML. Nesta tela, é possível configurar um relatório para impressão em HTML. Os dados do relatório podem ser exibidos de forma detalhada de análise ou por medidas acumuladas, sendo que o tipo Detalhado de Análise lista todas as análises realizadas no período selecionado. E o tipo Medidas Acumuladas agrupa as análises conforme o período selecionado. E o tipo de período, diário ou acumulado semanal mensal, ou período completo. Após a configuração do relatório, é necessário liberar acesso ao usuário através do caminho. Configuração, Segurança, Visões dos relatórios HTML. Após essa liberação, os relatórios ficarão disponíveis para acesso na tela principal do PinsPro. Para imprimir o relatório, basta selecioná-lo. Indicar o período e o tipo de geração HTML ou relatório. Para mais informações, entre em contato com o seu canal de atendimento TOTS. Música 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 Música